Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Clube Curitibano. É um prazer ter todos vocês aqui conosco para falar sobre a história do clube da cidade de Curitiba e, por que não, da arquitetura brasileira, por meio do livro Modernidade Concreta, A Ousadia que Mudou a História do Curitibano. A publicação que lançamos hoje foi idealizada pelo diretor de cultura do clube, Rafael Perri, e escrita por dois profissionais que já há alguns anos se dedicam a estudar a história da arquitetura, o arquiteto Fábio Domingos Batista e a historiadora Débora Agulhão Carvalho. Logo, eles estarão aqui conosco para falar sobre essa obra. Mas para abrir esta tarde e esta conversa sobre a importância do patrimônio arquitetônico, eu gostaria de chamar ao palco a nossa palestrante, convidada especial para esse dia, a arquiteta Glória Cabral. Vamos recebê-la com uma grande salva de palmas. Enquanto a Glória sobe, eu vou ler o currículo dela, que é extraordinário. Glória é paraguaia, mas atualmente mora e trabalha aqui no Brasil. Ela foi sócia do Escritório de Arquitetura, Gabinete de Arquitetura, por 17 anos, um dos mais renomados do mundo, que dirigiu junto com Solano Benitez e Solanito Benitez. Em 2014, Glória foi escolhida pelo suíço Peter Zamtor como discípula entre profissionais de todo o mundo no âmbito do programa Rolex Artistic Initiative, de 2014-2015. A sua nomeação surgiu através de uma pesquisa realizada pela empresa suíça entre jovens talentos de todo o mundo. Ela ganhou o prêmio entre quatro arquitetos pré-selecionados. Foi responsável pelo projeto Centro de Reabilitação Infantil Teleton, que em 2010 ganhou o primeiro prêmio da Bienal Pan-Americana na categoria Reabilitação e Reciclagem. Em 2016, junto com seus parceiros, obteve o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza pela melhor participação na exposição internacional. Em 2018, foi premiada com o Moira Gemil Prize, prêmio atribuído pela The Architecture Review e The Architects Journal. E no ano passado, obteve o Prêmio Global de Arquitetura Sustentável 2021, organizado pela Cité d'Arquiteture et du Patrimoine da França. E nesta tarde, esta premiada arquiteta nos honra com a sua presença para falar sobre a importância da preservação do patrimônio arquitetônico, a mesma motivação que nos trouxe até essa exposição e a publicação de um livro que retoma a história de dois dos mais importantes edifícios do clube e da cidade. Com vocês, Glória Cabral. Boa tarde. Que apresentação bonita, obrigada. É um prazer para mim estar aqui de novo em Curitiba. Sou sempre tão bem-vinda, tão bem-tratada nessa cidade, que é maravilhosa. E, mais ainda, fazendo a prévia para o lançamento desse livro que já dei uma orreada, que está maravilhosa. Obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar com vocês alguns dos projetos que eu fiz. Eu trabalhei no Gabinete de Arquitetura durante 17 anos. e vou compartilhar alguns dos projetos que eu participei, nos que eu trabalhei lá em Assunção. E eu sempre quero mostrar tudo, muito. Então, o que eu vou pedir para o Fábio é que, dez minutos antes dos 45 minutos, me faça uma senha para eu cortar, porque, senão, eu vou continuar até amanhã. E, para, então, eu passar mais rápido e chegar e fazer o fechamento da apresentação. Esse primeiro projeto que eu queria apresentar para vocês é um centro de reabilitação infantil que era uma reabilitação de um prédio também. Então, o prédio assistente era esse, quando a gente chegou no lugar, que foi construído nos anos 80. a primeira coisa que nos convidaram a fazer, esse era o prédio que a gente achou, era começar a modificar... Para onde? Maicon? Para onde eu tenho que apontar para passar? É, mas, de repente, não passa. Vai lá? Ok. O Maicon está me ajudando. O que a gente fez no edifício de Teleton foi demolição e construção de mais metros quadrados. Então, todo o material que a gente usava, tudo o que a gente demolia, reutilizávamos, todo esse material de demolição, reutilizávamos para reconstruir os novos metros quadrados. Por exemplo, aqui fizemos essa abóbada, que é uma abóbada com forma catenária, que funciona na compressão e está feita com os tijolos de 4 cm de espessura e tem os nervos de... A nervadura, a cruz, ali que dá para ver, onde passa o ferro, onde passa a estrutura metálica para ter a resistência. Então, a gente construía com essa forma, o que está para lá é a forma de madeira e o que está para cá é a estrutura que a gente construiu. Construíamos isso desde as sete da manhã até as dez da manhã, conseguíamos fechar essa estrutura, tirávamos a forma, movíamos ela e construíamos um segundo bloco. Por dia, conseguíamos construir dois desses módulos. E aqui eu gosto de mostrar essa foto porque aqui está a primeira, que é a que já está mais seca, que tem as duas cruzes, que estão ali e outra para trás. Quando a gente tirou a forma, a estrutura se mexia. Então, o engenheiro falou que não, que era para fazer uma estrutura maior. Então, a cruz, a segunda cruz que a gente fez, foi a que está mais profunda, que são de 30 centímetros, e já era uma cruz só, que cruzava de ponta a ponta. Então, ali era mais resistente. Só que já era tão resistente que, na verdade, já tinha uma diferença de inércia entre o fechamento e a cruz, onde tinha fissuras. Então, ali, a gente resolveu fazer a cruz com 15 centímetros e o fechamento com 5. Estou contando isso por quê? Porque a gente não somente fazia os projetos no gabinete, o gabinete não somente faz os projetos, senão que participa do processo de construção. e também damos aula nas faculdades. Então, a ideia... Está quase passando. A ideia é poder, durante o processo de construção, poder ir aprendendo e ir modificando o projeto e ir melhorando. Então, com isso, a gente consegue descer os custos por metro quadrado de construção ou construir mais metros quadrados para poder fazer mais programas. Nesse caso específico, como era um centro de habilitação infantil, a gente sabia que tínhamos um orçamento que nos dava para construir a metade dos metros quadrados que precisávamos para ter todos os serviços nesse ano. Mas, se a gente conseguia poupar o orçamento, íamos poder fazer mais metros quadrados e, se conseguíamos poupar mais ainda, íamos poder, esse ano, atender mais crianças que estavam na lista de espera. Então, era esse o desafio. O que tínhamos de orçamento para fazer os móveis, a gente usou fazendo que os próprios muros sejam estanteria. Então, prefabricávamos esses quadrados que estão ali para poder, por dentro, fazer os estantes e as prateleiras. Então, o orçamento que era para móveis, aí já poupávamos e podíamos fazer mais metros quadrados. A mesma coisa fazíamos com o orçamento que tínhamos para vidros. Como todos os vidros que usamos na fundação, foram vidros reciclados, ou seja, vidros que tinham algum erro, que foram templados, que tinham algum erro de algum furo a mais, algum erro de tamanho, que já não dava para usar e volta para a fábrica de vidro, normalmente, esses vidros são usados, são quebrados de novo e são usados para a matéria-prima. Mas já gastaram uma energia para produzir esse vidro. Então, o que fizemos nessa obra foi, ao contrário do que normalmente se faz, desenhar de que tamanho tem que ser cada peça, o que fizemos foi comprar os vidros que são chamados de cementerio e montar como se fosse um quebra-cabeça onde que queríamos botar eles. E é um trabalho maior no escritório, só que, com isso, conseguimos fazer 300 metros quadrados mais. Com o que poupamos de vidro, conseguimos fazer 300 metros quadrados mais. Então, tínhamos o jeito de botar eles. Não está dando certo. Por exemplo, ali, o banco vai para baixo, o vidro vai para baixo, enterramos um pouco, vai para cima, e vamos montando e vamos armando isso para ir... Vou ficar aqui. Não está passando. Então, eu vou te falar e tu me ajuda. Passa o seguinte. Essas cadeiras, por exemplo, também a mesma coisa. O orçamento que tínhamos para móveis, a gente poupou e fabricamos. Com as cadeiras mais baratas, o problema, normalmente, com essas cadeiras... Eu tenho certeza que todo mundo tem aqui uma história de algum tio que caiu em alguma festa, que o pé da cadeira abriu e que caiu, porque ele se mexeu um pouco para trás e que abriu. Então, o que a gente fez foi cortar o pé da cadeira, reforçar nesse ponto onde normalmente quebra e botar em cima dessa plataforma. Aumentar a inclinação para ser um pouco mais confortável e botamos em cima dessas madeiras, que eram os marcos das portas existentes, das portas que a gente tirou e fez o seguinte, e que demoliu. Outro dos programas seguinte, que a gente fez foi a piscina de hidroterapia, que eram os 300 metros quadrados que a gente conseguiu poupar nos vidros, nos permitiram construir o prédio da hidroterapia. Seguindo com a mesma lógica de construir com aquelas formas, a gente fez uma forma em zig-zag que nos permitia construir esses muros que são de 4 centímetros de espessura, só que, como estão com essa forma, a gente conseguia tirar rápido a forma, o encofrado, e construir de novo. Todo o perímetro desse bloco, a gente conseguiu fazer em 15 dias. seguinte, e quando você vai entrando na piscina, a piscina tem essas árvores de tijolo que, ao mesmo tempo de estar fazendo a área maior, porque tem a piscina, e a piscina tem uma temperatura alta sempre para as crianças fazerem os exercícios ali, ao mesmo tempo que estão dando essa altura, elas estão coletando, são três árvores de tijolo, três pirâmides invertidas, que estão coletando a água, o pilar é oco, então vai e leva a água em um reservório para poder reutilizar essa água de chuva. seguinte, então a piscina é assim, seguinte, e nesses triângulos, de lá de cima, eu gosto de contar essa história, porque entra, em certa hora do dia, entra o sol e reflete na água da piscina, e isso reflete nas pirâmides. Então, quando a criança está fazendo os exercícios ou brincando na piscina, enquanto ela mais brinca, mais jogos de luz se faz na pirâmide. Então, o desafio para essa obra seguinte era pensar que, nesse lugar, era um centro de reabilitação infantil para a motricidade e neuropsíquica, que é um programa que não é fácil, mas a gente sabia também que os pais, a mãe, que normalmente é quem acompanha a criança para fazer a terapia, não vai para uma terapia por dia. Normalmente, como é difícil chegar até lá, porque não tem transporte público bom, porque a infraestrutura da cidade não está facilitando. Então, aproveitam um dia de terapia para fazer várias. Então, normalmente, a mãe ou a tia ou quem acompanha a criança fica o dia todo. Seguinte, então, a gente sabia que tínhamos que preparar os jardins, que preparar esse espaço para as pessoas que iam esperar também, não somente pensar nas crianças, mas pensar também nas pessoas que iam esperar ali no lugar. Seguinte. 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 Então, é o seguinte, vai passando, tranquilo. A piscina se ingressa por essas rampas, tudo é fácil de acessar. Desculpe por meu espanhol, portuñol, atravessado. Em Assunção, a gente tem, no verão, 50 graus de calor. É muito calor. Então, temos que construir sombra o tempo todo. O melhor que a gente pode fazer é construir sombra. E, para fazer isso, aquelas peças que a gente preparou primeiro, que eram quadradas, que prefabricávamos no chão, a gente fez em triângulos agora. Então, seguinte, para poder fazer essa estrutura que é a chegada do centro, que é uma sombra de bem-vindo. a seguinte, para poder fazer essa estrutura, a seguinte. Então, vai passando, Michael, eu vou falando e tu vai passando. Então, quando a gente ia tirando o encofrado, a forma, a gente ia vendo onde que tínhamos que reforçar, como estava se comportando, porque, normalmente, a gente tem um cálculo estrutural feito da estrutura, só que, como é uma coisa que ainda não foi feita, requer de certos controles e vamos ajeitando e vamos melhorando o desenho à medida que vamos construindo. Seguinte. Então, dá para ver algumas pequenas diferenças, por exemplo, entre essa abóbora e a outra que está na frente, que já conseguimos fazer maior, com uma luz maior. Seguinte. Seguinte. E é para fazer essa sombra para que todo o espaço de recepção que tem que ter uma transparência, que tem que ter a possibilidade de ter vidro para visibilizar, tenha uma sombra primeiro, antes de chegar no lugar. Seguinte. Seguinte. o prédio é esse. E a forma consegue ser tão delgada porque está trabalhando toda ela em compressão e não precisa de muita atração. Então, entre um nervo e outro, vai um ferro bem pequeno só para salvar se tiver alguma pequena deformação. O que a gente aprendeu nessa obra é que era muito mais barato, por mais que levava mais tempo, trabalhar com o material de demolição que comprar o tijolo novo. Significava, assim, ter mais mão de obra limpando o material que iam fazendo da demolição, mas, se a gente fechava o cálculo, era mais barato e estávamos dando mais mão de obra. Então, o seguinte, o que a gente fez nesse outro projeto foi comprar diretamente material já de demolição de outros lugares. Então, a gente já ia andando pela cidade comprando ou catando material de demolição. O seguinte, para, nesse caso, preparar estas peças no chão de novo, pré-fabricada, seguinte, seguinte, com pequenos aços para ir fazendo as conexões, seguinte, seguinte, e, depois, construir esses triângulos, seguinte. No caso do Teleton, o que a gente tinha era a abóbida catenária que trabalhava toda a compressão. No caso dessa obra aqui, a gente experimentou a lagem e a viga com a mesma lógica. Fica ali, Maicon. Então, por exemplo, nessa viga aqui da frente, a gente pode ver as três vigas que estão vindo no outro sentido, que estão suportando a lagem inteira do espaço. Essa viga que está mais para cá está descargando diretamente nesse pilar que está aberto ali. A viga que está no fundo está descargando em um pilar que não dá para ver. E a viga que está no meio está fazendo um esforço que o balanço daí, que são 12 metros de balanço, está equilibrando. Então, só para vocês... Dá para ver? Dá para ver? Não, né? A luz. Não dá. Ok. No meio, quando a gente tirou a forma, o puntal, desceu 3 milímetros, que é o normal. A estrutura se acomoda. Mas aqui, no balanço de 12 metros, a estrutura subiu 3 milímetros. Então, no balanço subiu 3 milímetros porque a gente entendia como era a estrutura, como ela estava trabalhando. não somente os engenheiros têm que ter a dor de cabeça de entender como a estrutura funciona, senão que é a nossa obrigação entender para poder pensar aí, fazendo o desenho a partir desse entendimento. Por exemplo, nessa estrutura dá para ver que tem alguns elementos que vão diferenciando. por quê? Normalmente, no cálculo estrutural, sai uma armadura, um ferro que tem que botar no lugar onde está de maior esforço e é essa a que se distribui em toda a estrutura. No caso do quinto de Tiacoral, o que a gente fez foi botar a estrutura mínima, a básica, que precisava a estrutura toda e entender onde ela precisava um reforço maior. Por exemplo, onde tinha mais compressão aparecia mais concreto, que dá para ver que tem mais concreto em alguns lugares. Onde tinha mais tensão apareciam outros cabos por fora para mostrar como estava trabalhando isso. E onde tinha um movimento de lado aparecia essa estrutura aqui e fazia ela crescer de lado. Então, não é somente uma viga que está protegendo de chuva as pessoas que estão embaixo, senão que também está contando como ela foi construída. É o seguinte, esse espaço aqui é um espaço que é no Paraguai e em alguns lugares da Argentina também tem uma cerimônia como um ritual que a gente faz que geralmente se reúnem famílias ou amigos ao redor de um animal morto. Pegamos fogo nele e depois todo mundo come o churrasco. esse aqui era o programa do quincho que é a construção do fundo das caças que é para o churrasco. Eu sei que aqui também tem churrasco muito gostoso também. mas o que para o gabinete sempre foi interessante é que qualquer construção seja um quincho tem que ser uma oportunidade para pensar como a gente pode fazer um espaço público. Eu lembro que quando eu estava na faculdade a gente estudou urbanismo e como construir cidade desde o primeiro semestre até a última sem parar. E quando estávamos no sétimo semestre um professor falou para a gente ah vocês estão fazendo cidade mas quando acabar a faculdade o que vão pedir para você é um quincho que é esse espaço. E não foi quando acabei a faculdade foram 10 anos depois de estar no gabinete mas serviu para isso serviu para pensar como esse espaço poderia se transformar e como poderia ser um espaço público. Então seguinte seguinte por cima tem um fechamento que é de vidro e as sombras das árvores mas o vidro está separado para poder fazer a ventilação por cima aqui ainda não estava o fechamento de vidro do espaço seguinte 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 então esse projeto seguinte é um projeto que foi de uma competição que a gente participou que o gabinete participou que era um programa super dolorido para nós porque era um memorial de um prédio em Assunção que era esse o prédio existente que fazia dez anos ao redor do 2004 agora já quase 20 anos mas ao redor do 2004 teve essa tragédia em Assunção que um domingo em um pátio de comidas num supermercado pegou fogo e as portas de incêndio foram fechadas então muita gente mais de 400 pessoas morreram nesse lugar depois de quase 10 anos eles lançaram essa competição para fazer um memorial nesse lugar a gente não ganhou o projeto mas já só fazer o projeto para a gente já foi um ato de sanação então uma das coisas que pensávamos para esse lugar era que na voz do Alejandro Rodorowski que diz que a arte tem a obrigação não somente de nos comover senão que já em nossa sociedade tem a obrigação de nos curar de nos sanar então trasladando isso mesmo para a arquitetura como um prédio pode fazer parte dessa psicomagia que ele chama que faça esse processo de sanação a estrutura de hormigão que a gente encontrou nesse lugar era resistente podia ser reaproveitada mas a gente não queria reaproveitar esse prédio reaproveitamos um monte de prédios sempre a primeira ideia que o gabinete sempre tem é como podemos reaproveitar o máximo que já está construído mas nesse caso esse material tinha essa história precisávamos fazer o seguinte fazer seguinte fazer se distraiu se distraiu se distraiu fazer a demolição com as pessoas da comunidade como o muro de Berlim como o seguinte esse projeto não trabalhamos com um grupo de arquitetos trabalhamos com um psicólogo com um antropólogo com um sociólogo essas eram as reuniões que tínhamos no escritório seguinte e o que o que quisimos fazer era tirar todo ele mas juntar todo esse material e depois nos reconstruir com esse material mas tirar tudo para a gente era tirar tudo entender onde estava a fundação cada sapata desse prédio e tirar tudo até a raiz até a sapata do prédio juntar esse material para depois nos volver a reconstruir então o primeiro que fazíamos era essa torre com esse material de demolição cavávamos esses canais seguinte que seguinte que iam formando como andenes e com como podíamos botar água como podíamos fazer que isso seja um jardim seguinte com construção com terra seguinte para que esse lugar que era um lugar de morte e desamparo seja o oposto que seja de vida e amparo então que o tempo todo esteja esteja dando e pensávamos que podíamos fazer com os mesmos prefabricados do 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 quinto com a mesma lógica seguinte seguinte com canteiros então trabalhar com a própria comunidade para ter vida sempre nesse lugar ter flores dia da juventude encher de flores a cidade dia da da pátria mesma coisa então como ou um domingo ter uma férias de para dar de de presente alface e tomate seguinte seguinte então imaginávamos que esse próprio prédio que a gente construiu para guardar todo o material podia ser um prédio que ia ser depois com as atividades que tinha que ter que era um auditório o lugar de exposições e esse tipo de coisa seguinte 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 então imaginávamos esse grande um grande espaço de sombras com toda a agricultura urbana embaixo seguinte seguinte assim seguinte seguinte no 2016 2015 a gente recebeu um convite para fazer uma estrutura para a Bienal de Veneça a gente apresentou um primeiro projeto e ele os engenheiros de Veneça falaram que não que não que não podíamos construir isso então fizemos um outro fizemos 15 projetos em total e os engenheiros continuavam dizendo que não dava para fazer isso o problema era que nesse espaço daí que é o jardim em Veneça eles não sabiam quanto que o piso podia suportar porque era uma construção existente e de muitos anos então ao número que chegamos era uma quantidade de quilos que a gente podia botar em um metro quadrado com isso a gente sabia que nessa área podíamos botar mil oitocentos e setenta e dois tijolos não mais que isso então a partir desse número começamos a ver que estrutura a gente podia fazer quando conseguimos ter a aprovação do projeto eu viajei para Veneça 15 dias antes da inauguração da Bienal quando eu cheguei o lugar estava assim a ideia era construir em 10 dias deixar 5 dias para a estrutura secar e depois tirar a forma e que seja o dia da inauguração só que foram passando os dias e seguinte seguinte e faltando 10 dias passaram 5 dias sem que se faça nada faltando 10 dias conseguimos começar a fazer a forma faltando 9 dias conseguimos começar a botar os prefabricados seguinte seguinte e aí fomos fazendo e eu sabia até onde tínhamos que chegar cada dia para poder terminar a estrutura em 5 dias e deixar os 5 dias e poder voltar para o opening da exposição seguinte a gente conseguiu fechar a estrutura nos 5 dias seguinte aí eu voltei para Assunção durante por 5 dias na verdade 2 dias de viagem e 3 dias levar a roupa e voltar para a Veneça e seguinte o dia da apertura estava assim a estrutura e aí foi que o júri entrou e ganhamos o leão de ouro seguinte seguinte só para ter uma ideia se a gente bota para construir um muro normal vai passando Michael para construir um muro normal de tijolo de 15 centímetros de espessura com 1872 tijolos a gente pode fazer um quarto de 3 metros por 3 metros por 2 metros e 40 de altura seguinte deixa aí no anterior e essa estrutura aqui com um pouco de imaginação e um pouco mais de ar conseguíamos fazer uma estrutura de 7 metros por 7 metros por um pouco mais de 7 metros de altura então como o mesmo material que está sendo usado durante miles de anos mas pensado de uma maneira diferente gera oportunidades para fazer uma construção em um outro sentido uma maneira diferente de construir é engraçado porque vai passando o seguinte geralmente quando a gente é convidado para fazer uma construção em outro país o que todo mundo fala é não é que vai passando no no Paraguai vocês conseguem porque não tem terremoto ou no Paraguai os tijolos são diferentes ou no Paraguai faz muito calor por isso vocês conseguem vocês podem fazer isso seguinte mas o que eu aprendi fazendo a construção em 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 Assunção em Venecia em Paris ou em México é que é muito diferente construir em um lugar e no outro que construindo em Paraguai na obra no sítio de obra de construção você pode ouvir Ramon Egueruca tu la mercla e construindo na Itália você escuta Máximo la malta aqui João o concreto ou alguma coisa assim essa é a única diferença porque todos somos capazes de fazer essa construção se a gente passa o desafio o primeiro desafio que é não questão impotível e conseguimos entre todos fazer a construção aí dá certo e aí se consegue normalmente quando a gente sabe que vai dar certo que vamos conseguir terminar a obra quando vê que o pedreiro está fazendo uma selfie com a obra porque ele está nesse momento ele está se apropriando do lugar ele está se apropriando do trabalho é dele também porque a construção é essa não é o arquiteto quem faz é entre todos nós no escritório com o engenheiro com os clientes com os pedreiros necessitamos precisamos de todas as complicidades para fazer essas construções essa caça é uma caça que a gente fez os prefabricados de tijolo esses muros que são de concreto com tijolo de demolição e o que o engenheiro falava para a gente é que no cálculo o tijolo como é de demolição não dá para saber quanto ele resiste exatamente então não é uma parede de tijolo grudado com concreto senão que é uma parede de concreto aligerada com tijolo quando a gente entendeu isso o que fizemos foi construir com o tijolo sem cocir então com o tijolo cru então aí lavamos esse tijolo e ficou só nessa obra ficou só o concreto por isso fica como uma malha que é essa primeira proteção da sombra essa primeira proteção de visual de fora para dentro seguinte seguinte essa é uma construção como estamos de tempo passou quanto sabemos 36 ok vamos vou passar rapidinho vou chegar para fechar passa passa então normalmente eu gosto de fazer isso porque aí vocês vão querer me convidar de novo então eu vou mostrar um projeto rápido que foi esse projeto daqui vai passando rápido mesmo porque foi esse projeto daqui que foi na fundação Cartier em Paris que prefabricamos de novo com o material de demolição de lá agora essas peças para poder fazer essa estrutura que ficava dentro do museu que era parte de uma exposição que se chamava geometria em latino-américa e de novo prefabricamos colocamos elas em em prova de carga de compressão de tracção de golpe para ver quanto que elas aguentavam para poder fazer essas estruturas de uns seis metros de altura e agora já não eram só quatro centímetros que é o tijolo paraguaio em Paris são seis centímetros e desse material de demolição vai passando é engraçado porque a gente tinha isso no escritório que éramos convidados para fazer a Fundação Cartier em Paris e ao mesmo tempo convidados para fazer a Villa 31 que é uma grande favela em Buenos Aires de onde estávamos convidados para fazer a reabilitação dessas favelas essa viajinha agora se volta na foto anterior eu quero para fechar quero contar uma história essa foto ela é a minha melhor amiga era um 8 de março do 2020 estávamos indo para a manifestação do 8 de março do 2020 não sei se essa data março do 2020 está na memória de alguém mas no dia seguinte eu estava pegando um avião para ir para a Suíça eu ia ficar na casa vai passar no seguinte eu estava na casa do Sumter que eu fui por quatro dias quando eu estava lá se suspenderam e se fecharam todas as fronteiras meu voo para voltar para o Paraguai foi o primeiro cancelado e Paraguai não teve seguinte Paraguai não teve voos humanitários então eu viajei para a casa de uma amiga que morava em Bristol porque eu já não conseguia atravessar o oceano viajei para Bristol onde fiquei um mês e meio e aí eu vi Haldenstein CUR Zürich Bristol London que isso é a Oxford Street quando tudo estava fechado e quando eu estava em Londres eu lembrei que eu tinha nascido em São Paulo mas eu tinha só o certificado a certidão de nascimento de brasileira eu tenho a dupla nacionalidade meus pais são paraguaios mas eu morei a vida toda no Paraguai e eu tinha só a certidão de nascimento paraguaia brasileira então com esse documento eu consegui em um voo de repatriação vir até o Copan até São Paulo eu fiquei 15 dias de quarentena no Copan em um apartamento de uns amigos que me permitiu ver também essa cidade quando tudo estava fechado seguinte ao mesmo tempo o Paraguai já abria as fronteiras para os jogadores de futebol mas não para arquitetos seguinte aí eu desci nesses 15 dias que eu estava de quarentena em São Paulo eu desci um dia e andei pelo centro na chamada Cracolândia onde normalmente tem 30 pessoas que estão indo para trabalhar e tem um morador de rua mas nesses dias era tudo morador de rua então eles era uma coisa belíssima ao mesmo tempo que dava medo era uma coisa muito linda porque eles se apropriaram de tudo então a cocina estava lá o banheiro estava lá o dormitório estava lá era uma maneira diferente de usar a cidade eu estava passando de Bristol que tem 35 metros quadrados de parque e onde recebiam uma carta do 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 município que pediam por favor para eles saírem pelo menos uma hora por dia para andar pela cidade por saúde mental e tinha o contraste do Paraguai que não estava deixando eu voltar e não estava aí eu peguei um carro desci um pouco mais passei por Curitiba e cheguei até a guarda do Embaú que é onde minha irmã está morando fiquei uns meses de novo ali e quatro meses depois de ter saído da minha casa por quatro dias eu consegui atravessar o Ponte da Amistade que conecta o Paraguai com o Brasil para ficar 15 dias mais em quarentena e chegar em Paraguai eu conto essa história porque parte desse processo que eu vivi me fez tomar decisões que agora me levaram para a guarda do Embaú eu estou morando na guarda estou começando o estudo novo seguinte estou começando algumas obras novas estou com 190 janelas velhas que consegui que vão ser parte de um projeto que está nascendo e tem um outro projeto que eu estou fazendo de uma caça com uma arquiteta que é de laguna que onde os problemas que eu tinha no Paraguai que era o calor excessivo e gerar sombra aqui é o vento que vem do mar e como a gente faz para ventilar os espaços de tanta umidade que Santa Catarina tem então construir esses muros e pensar de novo trabalhar com a geografia e com os mesmos materiais de demolição seguinte aí eu chego de novo a esse lugar a um lugar que é de demolição volta a ser esse meu seguinte esse meu material para nos reconstruir e eu queria fechar essa palestra com essa imagem que é como um material que é para relleno que é para como se diz relleno para recheiar de novo para que é entulho que normalmente é de desecho como se a gente pega e dá uma ordem e bota de novo de um jeito com carinho dá para a gente se reconstruir de novo isso obrigada maravilhoso inspirador muito muito obrigada por compartilhar conosco a gente poderia ficar aqui horas vendo assistindo e conhecendo mais do seu trabalho parabéns glória realmente um trabalho maravilhoso e neste momento eu gostaria de convidar ao palco para as suas palavras o presidente do clube curitibano Joaquim Miró uma salva de palmas boa noite a todos uma enorme emoção estar aqui hoje inclusive com a presença dos ex-presidentes Constantino Viário e Renato Ramalho e dizer que na minha última participação em um evento cultural do clube como presidente do curitibano é um enorme orgulho assistir o lançamento desse livro eu estava folheando e vendo e conferindo que os livros realmente são as lâmpadas que nunca se apagam os livros governam o mundo e trazem a história e a história tira mundos da nebulosa espécie do passado estamos retratando tudo isso nesse livro maravilhoso que eu agradeço ao nosso diretor cultural Rafael Perri pela iniciativa que tenhamos uma bomba de papo aqui e dizer no fundo do coração a arquitetura desse clube é tudo que nos representa esse livro ele une a arquitetura e a paixão que os associados tem pelo esse clube curitibano foi maravilhoso presidir esse extraordinário clube nesses três anos que passaram muito obrigado e boa palestra e bom bate-papo muito obrigada por suas palavras presidente e neste momento eu gostaria de convidar para contar um pouquinho mais sobre essa história e a história da exposição também do livro e o sonho desta publicação então nós vamos convidar neste momento a partir de uma ideia do diretor cultural do curitibano o produtor Rafael Perri uma grande salva de palmas por gentileza enquanto ele sobe aqui eu já quero contar que nas primeiras páginas do livro vocês vão encontrar o depoimento emocionado de um associado que corria e brincava por esses corredores com um olhar diferente com um olhar atento aos prédios as escadarias certamente influenciado pelo pai o arquiteto Luiz Eduardo Perri mas acho que eu vou deixar que ele mesmo conte aqui como foi essa história por gentileza perfeito então vamos já começar este bate-papo agora eu gostaria então de convidar aqui à frente para a gente já começar o nosso bate-papo os nossos outros convidados desta noite então por gentileza gostaria de chamar os autores do livro o arquiteto Fábio Domingos Batista uma salva de palmas e a historiadora Débora Agulhan Carvalho seja muito bem-vinda e para mediar essa conversa gostaria de convidar neste momento o jornalista Luan Galani editor da House veículo especializado em arquitetura decoração e design seja muito bem-vindo passo então a palavra ao mediador para que dê início ao bate-papo por gentileza boa noite então para todos eu queria dizer e parabenizar o curitibano em nome da Gazeta do Povo e da revista House que nem sempre é muito difícil a gente ter bons eventos de arquitetura e o nosso país ainda não valoriza a arquitetura da maneira como ela merece então parabéns Rafael de verdade por vocês valorizarem e fazerem esse produto para a gente é uma felicidade estar aqui e eu queria começar jogando a bola para você que você contasse um pouquinho qual foi a ideia como que surgiu essa ideia para o livro e por que vocês decidiram ir pela arquitetura por que isso é importante para você e para o clube bom em primeiro lugar eu quero dizer que eu sou totalmente coadjuvante nessa história toda porque o diretor cultural e tal e na realidade eu faço isso realmente com muita modéstia porque só o fato de eu ter sido convidado para ser diretor cultural já foi um motivo de orgulho para mim porque realmente assim desde criança a gente se formou aqui dentro do clube e logo que eu assumi ali a diretoria a gente começou a pensar porque eu trabalho nessa área eu trabalho na área cultural então a primeira coisa que eu pensei foi a formação de uma política cultural e conforme a gente foi desenvolvendo essa política eu fui sentindo que a área do patrimônio do clube ela estava um pouco defasada a gente tem um acervo riquíssimo só que a gente talvez ainda não cuidasse ou desse o valor necessário para ele a gente olha muito para os quadros do clube mas talvez não estivesse percebendo a riqueza que a gente tinha nos prédios nos edifícios bom coincidentemente o Joaquim Miró o presidente ele propôs uma reforma no hall de entrada fazia anos já que não havia e quando a gente começou essa reforma a gente percebeu que nós não tínhamos os projetos não sabia o que ia encontrar e aí eu comecei a conversar com o Fábio a respeito disso eu comecei a puxar esse assunto com ele e ele começou a trazer à tona a importância desses projetos que eu sempre gostei desses projetos como ela comentou a Juliana meu pai é arquiteto então eu também convivi muito dentro do escritório de arquitetura mas o Fábio como especialista ele começou a fomentar isso olha isso é importante isso é importante e como eles têm outros livros publicados eu falei Fábio caberia um livro sobre esses projetos ele falou com certeza caberia e aí então a gente começou a se movimentar e começou a fazer esse levantamento então eu acho que o Fábio a Débora especialmente o Fábio até o próprio Miró acho que eles também são corresponsáveis por esse livro que a gente está hoje publicando muito bom reforços parabéns Rafael parabéns mesmo queridos vamos falar um pouquinho então Fábio eu queria começar com você que você falasse eu acho que o livro traz algumas lições assim né eu queria que primeiro você falasse que importância você vê nessas duas obras que são destacadas aqui é claro que a gente fala de uma trajetória de questões antropológicas que depois eu vou conversar mais aí a gente vai conversar com a Débora mas eu queria que você falasse o que que tem o pavilhão da piscina né e essa sede social qual que é a importância né desses paulistas dessa escola Mackenzie que vieram pra cá com essa criatividade com essa liberdade essa sensibilidade como que você enxerga a importância aí então eu os projetos assim eles não eles tem uma importância extrema né mas ele não não é separado de um contexto nacional né então assim no final dos anos 50 início dos anos 60 uma reestruturação dos clubes né a gente tem assim em São Paulo clube atlético paulistano aqui em Curitiba também o Santa Mônica eles contratam os grandes arquitetos para fazer grandes obras né é um momento que o Brasil investe muito em arquitetura né então Brasília final dos anos 50 inaugurado em 60 então o arquiteto ele toma uma importância então assim as grandes instituições elas investem em arquitetura né a gente tem assim as agências bancárias né e o Curitibano ele ele já vinha num processo de investir tinha arquitetura contemporânea né você pega assim aquele prédio da rua 15 da 15 com a Barão do Rio Branco ele foi um prédio contemporâneo depois eles reformaram ele verticalizaram mas o interessante é que esses dois projetos eles refletem o ápice da arquitetura moderna no Brasil né e eles tem uma importância tecnológica gigantesca assim acho que tem uma similaridade com o que a Glória mostrou né que esse desafio da estrutura né de tensionar e tentar vencer a gravidade algo nesse sentido os dois prédios eles tem isso assim a tecnologia empregada não só a arquitetura nesses prédios não é só estética ela é construção né ela ela é estrutura então assim a gente tem as histórias né a desforma desse prédio esse que a gente tá né o Salão Azul foi algo extremamente complexo então assim tá no ápice da tecnologia da arquitetura eles refletem esse momento né então eles tem uma importância não só arquitetônica né eles refletem o momento do país o momento da engenharia civil também né e queria que você falasse um pouquinho do escritório Forte Gandolf né o que que eles representaram pra arquitetura brasileira paranaense curitibana né e como que isso influencia até hoje assim nos arquitetos que a gente vê que estão aqui assistindo a gente também sim é nesse momento né a gente fazendo uma relação histórica é Curitiba faz o plano diretor né Curitiba uma cidade grande ela começa a crescer ela faz esse novo plano diretor que ela é conhecida hoje né e tal e é fundado o curso de arquitetura então jovens arquitetos formados pela Mackenzie que tinha experiência com arquitetos extremamente relevantes de São Paulo eles vêm pra Curitiba então eles meio que mudam a maneira de ver arquitetura em Curitiba eles fundam uma escola né o primeiro curso é na Federal mas não só a escola formal né o Forte dá aula na Federal o Roberto dá aula na Federal mas eles fundam uma maneira de ver arquitetura existe uma relação com a arquitetura paulista né o que estava se produzindo em São Paulo que é muito contemporâneo mas eu acho que tem uma particularidade aqui em Curitiba eu entendo assim pelo que eu pesquisei os projetos aqui eles 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 tem mais liberdade parece se eles estão meio fora das amarras paulistas né então se a gente comparar as obras daqui o próprio Salão Azul existe uma liberdade projetual maior eu entendo assim o pavilhão da piscina também é uma experiência arquitetônica uma experiência toda geração né o pai do Perri tem projetos lindos né é uma experimentação arquitetônica esse momento é muito importante nos 60 nos 70 eu acho que isso se perdeu agora essa importância do prédio também né você olhar como se produziu a arquitetura extremamente contemporânea no Brasil extremamente contemporânea em Curitiba né sem a gente olhar né hoje a gente olha sei lá o mercado imobiliário né faz um prédio neoclássico que é um reflexo do que está se produzindo em São Paulo né nesse momento não nesse momento a gente está se olhando o que está se produzindo em Curitiba Perfeito Débora eu queria saber o que mais chamou a atenção né mergulhando nesses acervos nas fotos indo atrás dessa história mesmo das diversas fontes primárias secundárias o que mais te chama a atenção dessa trajetória que brilhou nos teus olhos assim quando vocês descobriram ou com que vocês se defrontaram assim o que mais te marcou dessa história ao redor dessas obras e da história do clube bom teve um momento da pesquisa nós tínhamos a clareza de trabalhar essa questão da arquitetura dessa sede Barão do Serro Azul né isso era sempre muito nítido nós tínhamos exatamente essa espinha dorsal do livro e que caminho nós deveríamos seguir no entanto eu particularmente como historiadora eu fiquei muito surpresa ao descobrir que o clube tinha a sede urbana social né que era na rua 15 de novembro com a Barão do Rio Branco e em 1946 foi inaugurada a série Campestre com um projeto completamente diferente pensado pela Gutierrez Paulo e Munhoz que é uma edificação totalmente diferente vocês vão observar também na exposição então essa surpresa de conhecer um edifício diferente com características diferentes quer dizer um clube curitibano bem anterior a esse período que a gente está pesquisando é muito interessante eu sou uma moradora do Água Verde a vida toda no Água Verde então todas as vezes que eu passo por aqui é essa referência que eu tenho do clube olhar para essa edificação como ela se se coloca aqui na cidade então ter esse conhecimento anterior dizer opa teve uma sede campestre e depois que interessante essa sede foi construída ao mesmo tempo em que essa edificação da rua Barão do Rio Branco com a 15 de novembro estava sendo não necessariamente demolida mas assim passando por um processo de intervenção construtivo então conhecer que paralelamente essas duas esses dois projetos estavam ocorrendo foi uma surpresa muito grande então eu sempre digo assim que o trabalho do historiador ele é cheio de surpresas porque a gente sempre se depara com informações extremamente ricas e eu acredito que saber um pouquinho antes dessa história do clube desde a aquisição do terreno na década de 1920 até se chegar onde nós estamos hoje ou até onde nós fomos com o projeto em 1972 é muito rico então essa experiência foi muito positiva e é interessante né Débora Fábio Rafael que esse livro ele ajuda eu detesto essa palavra porque a gente já rasgou ela tanto mas ajuda a ressignificar né para as novas gerações para quem não só para quem é arquiteto a importância que tem né quer dizer quem vem aqui fazer participar de um evento ou vai fazer algum esporte vai nadar de saber que que isso aqui representa uma etapa de experimentação da arquitetura brasileira né em que se tinha essa liberdade eu gosto muito de uma frase que vocês usam em que é o arquiteto sozinho não faz né em resumo é isso então precisa de um cliente ousado que aceite a ousadia a experimentação para que o arquiteto possa né materializar ajudar a materializar isso eu queria que você falasse um pouquinho disso Fábio Débora Rafael o que vocês sentem desse período mesmo que eu acho que cai muito nessa palavra que você usou né Fábio experimentar é eu é interessante assim que o clube também ele marca o momento de expansão urbana de Curitiba né porque a sede é no centro é no momento que está fazendo o plano diretor então a cidade está se espraiando e acho que quando eles comparam o terreno era quase uma área rural aqui né e essa toda essa experimentação que vem nos anos 60 né de Curitiba Curitiba se transformar ela reflete na arquitetura também né a gente tem esses momentos ricos na arquitetura mas o arquiteto não faz né a gente quer fazer a gente quer experimentar mas é sei lá você faz a sua casa e olha lá né mas esse momento é interessante mas pensando no livro né fazer esse edifício depois acho que vocês lendo foi uma hipopéia fazer né pensar como era estrutura como que vai fazer a desforma o medo do edifício colapsar na hora que está tirando as formas né mesmo o pavilhão da piscina um vão gigantesco né duas vigas dois pórticos paralelos segurando a cobertura então assim tinha esse momento de experimentação e você precisa de um cliente corajoso para fazer isso né porque um cliente que tenha desejo também de que o edifício seja um símbolo de algo contemporâneo que o clube é mas na pesquisa né inicialmente a gente pensava existe dois prédios que é o pavilhão da piscina e a sede social né que eles mostraram que o clube era ousado mas a gente olhando né Débora é verticalizar um prédio na rua 15 em cima de um prédio eclético isso foi ousado construir um prédio na rua 15 também então assim faz parte de uma história do clube até a gente no livro a gente faz o fechamento com a quadra de paddle né de novo o clube com uma ousadia contrata um escritório excelente de arquitetura e faz um projeto com o Marco que saiu em um monte de revista internacional então esse momento ele aconteceu de novo a gente espera que aconteça outras vezes também né acho que 2016 né do Sabóia Ruiz é um projeto que a gente está falando né dessa modalidade aí que que o clube enfim é propôs né Rafael eu queria que você falasse um pouco disso assim então quer dizer a ousadia está no DNA do clube e vocês apoiam essas experimentações a boa arquitetura como que isso se insere no projeto que você que está fazendo aqui quer dizer como que você enxerga isso aqui dentro assim né o clube apoiar a boa arquitetura arquitetura local também que é super importante e que a arquitetura local não só de um regionalismo mas que é um pilar da arquitetura nacional assim né então até quero retomar eu acho que tem essa ousadia né do presidente da época que era o Rubem Alisson Bettinger em ter aceitado né realizar esse projeto e também os motivos né que inspirou fazer o livro é justamente porque em 1960 faz um projeto modernista né muito ousado na forma da construção na estética mas depois isso é uma coisa que a gente viu ocorrer durante esses 60 anos esse projeto ele foi sendo coberto né assim até eu escrevo isso no livro no prefácio eu não quero assim radicalizar mas às vezes me parece que esse projeto ele foi tão ousado na época e essa ousadia machuca os olhos até hoje porque ele vem sendo assim realmente maquiado né e o engraçado é que quando você vai claro que os projetos precisam ser atualizados as necessidades vão mudando então são coisas que precisam ser realmente às vezes realizadas mas quando você começa a fazer essas interferências de certa forma você vai apagando a memória do clube por quê? porque assim eu como vários outros associados eu tenho certeza que tem vivências tem memórias tem experiências nesses espaços e a partir do momento que esse espaço deixa de existir você não tem mais aquele estupim né pra tua lembrança então de certa forma no momento que você faz essa interferência você interfere na história do clube então eu acho que o livro ele ele traz isso à tona também e você falou ah pra gerações atuais eu acho que pra várias gerações né o livro ele serve como uma reflexão pro passado e uma projeção pro futuro né pra que a gente entenda quem tem aqui né tem entre essas conversas com os arquitetos a gente tá fazendo o projeto de restauro do do Concórdia e no processo ali de seleção dos escritórios de arquitetura eu conversei com todos e um deles falou pra mim você tá preocupado com o Concórdia se vocês tem aqui um potencial construtivo que vocês podem adquirir pelo restauro vocês tem um muito maior que é cinco vezes maior na sede da Getúlio Vargas e aí que ele me contou né que esses projetos podem sim ser transformados em UIPs né que são unidades de interesse do patrimônio e a gente pode ter restauro e isso pode render inclusive recursos financeiros pro clube mas que isso talvez não seja até o mais importante claro que isso é sempre importante mas eu acho que o mais importante é a gente dar o devido valor a esses prédios que a gente tem aqui e entender que eles são parte da nossa história e nós como um clube tradicional temos que também entender que é parte da tradição não são a tradição não é feita só de costumes mas é feita dessa memória dessas histórias dessa arquitetura isso eu queria complementar Rafael falando que assim ao maquiar você esconde a plasticidade da obra original e você tira parte dessa experiência então não é mais a mesma experiência né que os enfim que o escritório fez na época então isso impacta mesmo né é uma perda cultural assim material e imaterial é bem interessante é eu queria saber de vocês assim o que que não sei se o que falta mas assim como recuperar essa experimentação ou ela já vem acontecendo é o cliente né os arquitetos estão aí olha defendendo a classe não é verdade assim o arquiteto sempre experimenta mas o difícil é materializar né na questão do clube assim o concreto é potente né ele está ali então assim reverter é fácil é eu acho que é reversível né mas é um ato de coragem também né um ato de ousadia porque existe uma experiência hoje ali no caso do salão né que ela pode ela pode ser revertida para anterior né mas eu acho que provavelmente é um processo complicado né mas está ali o concreto está ali o concreto é potente a potência da obra ela existe ela só está coberta né mas acho que nada é fácil né porque lendo o livro assim foi um muito tempo né para toda a diretoria concordar em comprar esse terreno aqui que era longe né era bucólico era uma coisa assim não era muito viável então também foi difícil assim né quando a gente olha parece que foram lá e em pouco tempo fizeram mas é um processo longo né Débora queria que você falasse um pouco assim do que mais te chamou a atenção e dos costumes porque tem muitas fotos quem gosta de fotografias tem muitas fotografias interessantes o que você reparou assim que a gente pode discutir um pouquinho como que isso se insere na história da cidade dos costumes do clube né bom o clube primeiramente tinha sua sede social era a sede social urbana né a gente tem que pensar que é no quadro urbano da cidade então quando o clube curitibano é fundado em 1882 já existe essa essa sede essa primeira sede que não é uma sede definitiva era no salão Lindemann ali na rua Barão do Serro Azul também né onde é do lado do João Alpt já é um prédio demolido ali então o clube começa lá então daí a segunda sede o clube compra na rua Monsenhor Celso com a 15 de novembro a terceira na rua 15 com a Barão do Rio Branco então ou seja essas sedes elas estão no centro da cidade então pensar de repente a possibilidade de se comprar um terreno fora do quadro urbano no no bairro Água Verde que era um arrabalde né é um momento uma decisão bastante ousada né então veja é interessante pensar que quando a gente fala aqui no terreno da Água Verde esse terreno ele foi adquirido e praticamente eu acho que dez quase dez anos depois ainda se pensa em vender esse terreno ele está por aqui né se pensa em vender esse terreno mas também enquanto essa nova sede urbana social da rua Barão do Rio Branco estava sendo construída se pensa também a possibilidade de ampliar as atividades do clube né então o clube está no quadro urbano é conhecido bastante conhecido referenciado pelas suas festividades principalmente né agora e de repente ampliar isso né ampliar para atividades esportivas para uma sede campestre para outras possibilidades então eu entendo que toda essa trajetória que não foi né abrupta né foi um contínuo eu enxergo muito claramente que isso é um caminhar do clube ao longo de todos esses anos ela foi se construindo então eu entendo que é um ato de ousadia né de várias gestões que vão se sucedendo e vão marcando a sua presença a sua participação no clube então eu entendo isso que é muito interessante né então até nós chegarmos né a água verde e depois se pensar também posteriormente em trazer essa sede social que era da rua 15 com a barão do rio branco toda para o água verde também né é um caminhar assim uma uma decisão muito ousada né de transformar e tirar daquele quadro urbano aquela sede que a maioria dos sócios já estavam acostumados então é é uma trajetória é um caminhar e todas as vezes que eu penso assim de 1900 década de 20 até 1972 74 quer dizer são 50 anos mais de 50 anos então tem muita coisa acontecendo no clube então eu entendo toda essa ousadia como esse contínuo ao longo desses anos todos por favor o que eu acho interessante também foi comprado acho que em 1946 foi comprado o terreno aqui da Estúdio Vargas para se fazer uma sede campestre teve todo esse período de maturação até que coincidentemente vem os arquitetos de São Paulo reza a lenda que quem apresentou eles para o Bética foi o Jofre Cabral porque eles fizeram eles ganharam o concurso de Santa Mônica fizeram o projeto de Santa Mônica e o Santa Mônica não tinha na ocasião o recurso para executar o projeto ele então apresentou para o Bética o Bética gostou deles e pediu uma proposta e a ideia isso do que a gente foi capaz de levantar de informação mas o que dá a entender é que quando eles foram chamados de arquitetos e aí vem a importância do arquiteto do urbanista do especialista eles abriram a cabeça do Bética e falaram não você não precisa aqui fazer somente uma sede campestre você pode aqui é o futuro do clube por quê? porque aqui você vai poder crescer lá no centro você não vai conseguir crescer e imagino que como eles eram urbanistas e até o plano diretor estava sendo feito eles também já soubessem que a cidade cresceria para esse lado e eu acho que a partir daquele momento e por isso que é o título do livro mudou a história do clube curitibano porque claro a gente nunca vai saber o que poderia ter acontecido mas o fato de o clube ter acolhido os esportes garantiu que o clube crescesse porque a gente cresceu pelos esportes eu apesar de ser da área cultural mas assim reconheço que o clube ele cresce a partir foi feita com a de tênis depois a de basquete a de vôlei depois foi feito o bolão a peteca e fizeram a piscina até uma curiosidade eu acho que uma semana depois que fizeram a piscina já tinha fila para natação eu acho que nunca mais acabou essa fila então assim o clube cresce pelos esportes e cresce por meio dessa visão dos arquitetos então eu acho que isso é super importante de a gente entender como é também importante que a gente pense como cresce a cidade para saber como o clube vai crescer perfeito eu queria que vocês nos explicassem essa foto da capa quem começa Debra? Rafael? são as coisas assim as coisas bacanas do livro é escolher a capa escolher o título debateu assim não tanto assim porque a gente chegou rapidamente num consenso mas é essa foto ela para mim diz muito do que foi esse projeto porque isso é na realidade é uma festa da comieira então a comieira é o teto então essa grande cobertura essa laje prissada fantástica acabou sendo palco por uma festa se vê as banderolas atrás aqui provavelmente é um pedreiro um peão que está hidratando o concreto então ele tem que ficar por um tempo sendo hidratado enquanto ele está hidratando durante a festa eles estão comemorando levam bandeirinhas para lá e fim com uma bandeira do clube curitibano que está ali atrás ainda tem ainda mais essa simbologia de uma árvore crescendo então eu acho que de novo é a ousadia de fazer a festa uma festa no telhado acho que ninguém mais teve a ousadia de fazer isso depois que foi inaugurado mas eu acho que ela é bastante simbólica porque ela tem a ousadia e ela tem essa essa ideia de você estar regando um solo fértil que vai fazer com que esse clube cresça então por isso que a gente escolheu essa foto que é do José Maria Gandolf José Maria Gandolf que adorava fotografar sempre estava com a câmera por perto Débora quer complementar alguma coisa que você acha importante eu acredito que seja realmente essa interpretação ela é totalmente pertinente pensando nessa trajetória no desenrolar da construção do clube do pensar os projetos tem tudo a ver e a festa da comeira é uma festa que é realizada para entrega de alguma etapa da obra então ela marca bem exatamente esse processo perfeito eu queria quebrar um pouco o protocolo e horizontalizar o nosso diálogo vocês tem perguntas dúvidas algo sobre arquitetura algo sobre a história alguma curiosidade por favor não tenham vergonha eu não enxergo direito tem alguém levantando a mão não tomem coragem ninguém lá atrás por favor a gente tem microfone para ele só um minutinho que a gente vai levar o microfone para o senhor só um segundinho faço as palavras da equipe que está aí no palco inclusive as suas como jornalista as nossas palavras tenho certeza disso o clube foi ousado construiu espaços que são considerados obras primas de arquitetura e para tratar de obras primas nós precisamos de especialistas a minha sugestão enquanto sócio já quase remido desse clube é que se tenha uma um time um grupo de especialistas para lidar com a sua arquitetura e com esse patrimônio e colocar toda essa questão que esse livro traz em debate em perspectiva para que se recupere esses valores afinal de contas o clube nasceu como uma semente cultural e como vocês colocaram muito bem a arquitetura faz parte de tudo é uma síntese concreta dessa cultura eu espero que esse livro seja esse divisor de águas de como nós devemos tratar essa joia da arquitetura mas por profissionais e creio que o clube tem no seu quadro de associados e Curitiba tem sobejamente isso obrigado muito obrigado uma boa sugestão alguém mais tem alguma pergunta alguma dúvida não dê-lhe uma dê-lhe duas por favor está vendo sempre funciona a questão por favor boa noite boa noite a todo mundo realmente ficou uma questão quando o Rafael fala sobre a forma com que o prédio foi sendo modificado e que o Fábio diz que reside ainda o concreto ali de maneira literal adormece embaixo disso que veio renovar visualmente a imagem é essa que nós temos e o que nós vemos é a aparência eu percebi um certo como se diz seria um lamento Rafael seria um lamento assim de que isso está sendo escondido e se isso é um lamento se isso é uma preocupação até mesmo existe uma ideia de se reverter efetivamente esse trabalho para que se explicite porque eu penso assim em restauro prédios que são restaurados eles retiram aquilo que foi colocado sobre a arquitetura sobre a fachada para trazer à tona aquilo que foi genuinamente feito existe alguma ideia sobre isso ou não só para eu entender se ficou algo no ar assim por gentileza bom existe e essa ideia acho que é só minha por enquanto a ideia o livro na realidade é justamente plantar essa semente porque quando a gente começou a fazer a reforma do hall até assim quem fez a pergunta ali o Luizique Fragomene é o meu padrinho um arquiteto urbanista então sim realmente assim eu sou muito influenciado por arquitetos eu penso muito pelo lado da arquitetura e realmente eu fiquei impressionado quando a gente não tinha nem as plantas eu falei assim mas eles não sabem quem tem aqui então eu sem dúvida alguma se eu tivesse esse poder e claro é um clube de 140 anos e não faz nada aqui sem debater sem discutir inclusive essa sugestão de ter uma comissão de arquitetos acho que já surgiu até outras vezes acho que ela é super importante para o clube mas eu não teria dúvida que eu faria isso e não talvez até resgatar o projeto original porque a gente vai entender no caso do pavilhão da piscina que foi o que mais sofreu as modificações que ocorreram se deram justamente porque como eram várias ondinhas eram várias calhas e cheio de vegetação em volta as calhas entupiam e daí tinha goteira toda hora então estava incomodando o telhado e a partir do momento a gente tem que resolver essa questão do telhado e a partir disso se faz um prédio em cima do prédio e acho que aí o mais correto seria ter recorrido aos arquitetos que criaram que fizeram o projeto original e pensar em uma atualização inclusive a nível patrimonial é possível fazer isso não precisa resgatar exatamente como ele era a gente pode fazer um resgate com atualização até porque o Roberto Gandolfo é vivo o Fortinet é vivo tem a a Dima e o Orlando Zarello também participaram desse projeto então assim eu acho que seria algo não só saudável para o clube mas também seria até algo que como eu mencionei não teria custos porque a gente poderia fazer isso com a venda de potencial construtivo e inclusive a gente teria lucro se nós fizéssemos isso fora claro todo o acervo que a gente estaria resgatando e as histórias que nós poderíamos contar a gente vai depois ver ali a exposição a gente montou uma exposição que para quem viveu aquela época e lembra com certeza ali tem vários várias lembranças que vão trazer muitas outras memórias eu acho que isso é uma coisa que só o sócio do clube tem e a gente só consegue fazer isso sem fazer esse resgate queria jogar uma pergunta antes de abrir de novo como que essa obra se insere na questão de brutalismo assim Fábio como que nessa questão por eles terem vindo de São Paulo das outras obras mais brutalistas que a gente tem por aqui qual que é a tua opinião então eu tenho eu tenho que avançar na pesquisa elas tem uma influência do brutalismo paulista até pela formação do Roberto do José Maria do Forte do Joel que trabalhou com eles não trabalhou especificamente na obra mas vem da mesma escola e dos alunos que eles formaram no curso mas isso é uma coisa que eu teria que avançar na pesquisa mas eu acho que aqui em Curitiba a arquitetura que eles fazem não é uma arquitetura existe uma influência paulista mas é uma arquitetura eu acho isso é pessoal meu eu acho que eles não tem as amarras de São Paulo aqui é esse trabalho com mais liberdade então se a gente olha por exemplo a Sede Social o Pavilhão da Piscina outras obras do Forte Gandolf o IP a Imater depois ela é algo além e mais do que a arquitetura paulista é o filho que se emancipa sabe e vai além dos pais eu vejo dessa maneira eu acho que em Curitiba eles trabalharam com mais se eles estivessem em São Paulo eles estariam dentro das amarras da dita escola paulista não gosto de falar que existe uma escola paulista existe uma escola brasileira de arquitetura mas eu acho que aqui em Curitiba eles trabalharam com mais liberdade com medo dos pares ficarem julgando muito é isso boa última vez que eu vou perguntar alguém tem mais alguma dúvida por favor Silvana a gente consegue levar o microfone lá para ela eu levo o meu aqui não tem problema estou mais pertinho licença por favor em primeiro lugar é parabenizar tanto a iniciativa do PERI quanto o trabalho dos autores do livro o Fábio conheço bem já li outras obras estão de parabéns e eu acho que na verdade isso é uma semente porque a preocupação dos sócios que eu vejo aqui em como daqui para frente a gente vai agir qual vai ser a nossa postura depende da gente conhecer o que a gente tem se a gente não é educado para compreender o valor para compreender o valor do que a gente tem em mãos é lógico que a gente não valoriza então nesse sentido eu entendo que o livro sim é um início é um começo para poder para poder esclarecer aqui aos associados a joia que a gente tem em mãos eu aqui sou arquiteta também passei alguns anos nessa cadeira por ali e o que eu mais batalhava e ainda batalho é de explicar até o meu netinho quando eu estaciono lá no último andar do estacionamento olha que legal lá embaixo olha aquela cobertura será que alguns de vocês já pararam no último andar do estacionamento e olharam de cima para baixo para ver a beleza que a gente tem está certo meio maquiada meio escondida meio já capenga em alguns lugares desculpe o termo mas a gente precisa educar a gente precisa instruir a gente precisa divulgar para que a gente consiga dar valor ao que a gente tem entendo um segundo ponto também que o clube é praticamente uma cidade muito dinâmica então aquilo que foi feito para atender uma necessidade da década de 60 com certeza não é o mesmo a mesma situação para atender uma década do ano 2000 2020 a gente é muito dinâmico a cada ano vem uma série de sugestões de outros associados para dizer não precisamos fazer isso precisamos fazer aquilo não a piscina não está dando não aqui precisa aumentar cada um quer puxar a corda para o seu esporte ou para a sua atividade dentro do clube e eu entendo que dentro desses anos todos sempre foi a melhor das boas intenções de todas as diretorias que já passaram por aqui em fazer o que fosse mais adequado ou que atendesse a necessidade do clube tenho certeza na minha cabeça que ninguém fez um pastiche ninguém fez uma maquiagem nesse clube com uma intenção fez sim para atender um contexto histórico atender um contexto de demanda dos sócios desse clube e por isso que ele foi ficando que a gente costuma dizer que uma colcha de retalhos eu particularmente gostaria muito sim de reverter algumas coisas para mostrar essa joia que a gente tem com mais clareza mas por exemplo eu tenho aqui eu posso citar como estava falando ali na entrada com o Fábio dois itens que se você tirar totalmente para reverter o original eu acho que você degolado em praça pública alguém admitiria por exemplo tirar o lustre do salão azul ninguém mais ele já faz ele não é original muito longe de ser original e do estilo com o qual ele foi proposto mas ele já se incorporou à história do clube gritibano outro exemplo nós temos aqui na frente o painel do poti alguém tem coragem de tirar o painel do poti hoje em dia sendo que ele não é original e que por trás a gente tem uma parede com azulejos da época lá do balcão de Brasília enfim a gente também tem que entender que o clube é dinâmico e que a gente vai se adaptando à medida que as necessidades vão aí aparecendo ou que as demandas são feitas pelo clube e entendo que a gente vai fazendo isso da melhor maneira possível só queria deixar esse relato e mais uma vez dar os parabéns Silvana só complementando então Silvana a exposição que a gente tem aqui na frente a gente no departamento de cultura a gente criou o núcleo de ação educativa então hoje a exposição não vai estar aqui parada então a gente vai estar na realidade montando grupos com as crianças do clube até com os adultos para fazer as atividades e para que elas entendam e aprendam mas é claro que eu concordo com você eu sei que tem coisas que são irreversíveis que já foram incorporadas o painel do puti de maneira alguma pelo contrário eu acho que ele só enriqueceu tanto que a gente colocou ali uma amostra dos azulejos apesar de ter um pedacinho ainda só para lembrar como que era mas eu acho que foi uma interferência que sem dúvida enriqueceu e deixou ainda mais valiosa essa obra muito bom tem mais alguém que quer falar ali por favor depois você tá? Oi boa noite Danilo Benck 40 anos sócio do clube tenho duas perguntas uma para a Débora e para o Fábio e outra para o Perri a primeira assim quais foram as principais características históricas filosóficas por que foi construída a sede eu imagino que era um objetivo na época fazer talvez mais salões janelas menores na central detalhar mais essas pontas e do começo que vocês começaram a ver até o último ano e para o Perri o futuro do clube tem algum já tem algum projeto alguma ideia de fazer alguma construção talvez futurística para um registro muito obrigado bom o processo de se pensar essa questão da nova sede a sede da rua Barão do Rio Branco com a 15 de novembro era a sede social urbana e essa sede chegou num determinado momento que ela já não comportava não só o número de sócios mas também apresentava alguns problemas estruturais na edificação então já se começou a pensar a possibilidade de ou ampliar aquele prédio ou fazer alguma intervenção ou a própria demolição e como eu comentei que não foi uma efetiva demolição mas também a construção de novos andares então a ideia foi justamente pensando nessa demanda nessa demanda de público do clube dos sócios que veja os grandes os grandes eventos do clube eram o baile de gala do aniversário em comemoração aniversário no dia 6 de janeiro de cada ano e as festividades de carnaval então eram duas festas que tinham um público muito muito intenso muito interessado e muito ávido para participar dessas festividades e chegou um determinado momento que já não aquela sede já não conseguia comportar tantas pessoas então é isso já existiu o terreno aqui da sede da Água Verde já existia só o terreno e começa a se pensar inclusive olha vamos ampliamos o edifício da rua Barão do Rio Branco vendemos esse terreno compramos outro quais são as as possibilidades que nós podemos ter a partir então então essas discussões elas vão caminhando ao longo desses anos todos no clube então assim uma preocupação em atender essa demanda de sócios a presença desses sócios nessas festividades também foi vamos dizer assim um primeiro momento aí na sequência também a ideia de se numa sede campestre possibilitar a implementação de atividades esportivas e daí por exemplo implementar o tênis implementar o vôlei o basquete e também o boliche então isso vai acontecendo então por conta disso que se chega daí também em 1946 que se inaugura essa sede campestre e dali daí em diante várias benfeitorias são feitas são realizadas ao longo dos anos por exemplo o clube tinha antes dessas duas edificações aqui desses dois prédios o clube tinha uma 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 churrascaria tinha as duas canchas de boliche tinham as quadras de tênis depois se pensa a quadra de vôlei de basquete depois se pensa num ginásio se pensa a construção da piscina quer dizer quando se fala mais ou menos a ideia da piscina isso é lá em 1951 então as ideias vão amadurecendo com o passar do tempo mas principalmente nesse momento atender esse público os sócios que eram o sócio crescente ao longo dos anos eu lembro de ter lido numa das dos registros das atas do clube porque foi uma documentação muitíssimo importante que o clube dispõe assim com muito cuidado assim e a questão da essa trajetória de acompanhar esse olhar assim as atas permitem a gente acompanhar essas novas ideias que vão surgindo então tudo é um processo é um processo de várias gestões é um processo amadurecimentos que vão acontecendo ao longo dos anos e o que é interessante assim o que o Curitibano faz é que alguns clubes em São Paulo fizeram eles pegaram a sede social colocaram na sede campestre e esse edifício ele integrava então por exemplo o primeiro edifício você abrisse o salão ele não tinha aquela aba você tinha uma grande varanda então você poderia ver a piscina você poderia ver as quadras então eu acho que o clube persistiu cresceu muito porque ele trouxe a sede social para cá ele não fragmentou porque se ele ficasse com a sede no centro e talvez fosse para outro lugar ia ficar uma coisa fragmentada então ele ele juntou todas as funções no mesmo terreno e um terreno que era rural que hoje é minutos do centro em relação a publicação Danilo de novo essa é outra semente eu acho que está lançada isso até por sugestão até da Débora ela durante a pesquisa dela falou assim Perri tem tanto conteúdo tem tanta história vocês podem fazer uma série de livros então eu acho que o próximo livro do Curitibano eu não vou estar mais na diretoria mas sem dúvida para mim seria um livro dos esportes que contasse essa história dos esportes porque eu acho que os esportes foram muito importantes para a gente nesse crescimento e também teve vários expoentes mas também caberia um livro sobre a cultura a gente teve aqui o show do Caetano Veloso a gente teve a exposição do Di Cavalcante a gente teve o show da Elis Regina então assim a gente tem a gente faz parte da história do clube desde que a gente começou a fazer parte aqui da diretoria eu sempre entendi que o Curitibano não é só um clube da capital ele é um ente que influencia o pensamento influencia a sociedade os costumes a cultura aí não é só um reflexo a gente é um influenciador então eu acho que contar nossas histórias por meio de livros eu acho que é uma forma de a gente se posicionar e também contribuir socialmente a gente já perdeu o controle sobre o tempo mas eu tinha prometido para a colega lá atrás que você ia fazer a sua pergunta então a última pergunta e daí a gente encerra por favor boa noite a todos na verdade não é uma pergunta vou até baixar aqui porque está alto eu sou Sandra Correa sou arquiteta sou sócia do clube também e eu queria só bom em primeiro lugar reforçar parabéns a equipe do Curitibano aos autores do livro acho que é super importante não só o livro a pesquisa que foi feita mas também essa proposição de exposição de visita mediada achei super interessante para adultos e crianças parabéns realmente toda a programação e aí eu queria trazer aqui uma pontuação eu sou especialista na área de patrimônio cultural e trazer que o patrimônio na verdade hoje já questiona essa questão de originalidade na verdade quando a gente vai preservar um bem que é considerado patrimônio acho que ninguém tem dúvida de que esses edifícios são eu como sócia desde que me conheço por gente me ressinto de não ver mais esses prédios porque eu lembro de como eles eram quando era criança é entender que eles têm sim valor agregado ao longo da sua história então lógico que nunca um bom projeto de restauração nunca ia propor tirar um painel do poti mas aí eu trago uma sementinha aqui de pimenta nessa história que é está prestes a iniciar uma obra para o centro de integração que cola em um desses edifícios e no projeto não foi tocada nessa questão do impacto que ele gerou nesse edifício realmente acho que ele é uma das questões principais a se considerar então fica aqui uma sugestão de refletir sobre essa proposta da obra do centro de integração se a gente não precisa rever de repente como tratar o nosso prédio que é tão querido e que é patrimônio obrigado deixa eu só fazer um comentário sobre isso porque eu acho que essa situação dessa reforma interna do centro de integração eu acho que representa bem esse debate que a gente está tendo agora aqui que eu acho que depois a gente pode até ali no coquetel conversar mais a respeito disso quando a gente propôs o centro de integração a minha primeira preocupação foi independente da situação que existe do projeto centro de integração da integralidade dele de estar anexado a esse pavilhão isso já estava feito foi garantir a integridade do projeto centro de integração que foi feito pelo Eli Loiola o que a gente fez então a gente promoveu uma conversa a gente fez um concurso de arquitetura eu considero que é um projeto de arquitetura de interiores e a gente promoveu uma conversa com o próprio Eli Loiola ele orientou os arquitetos e ele definiu quais eram os limites do projeto então eu acho que isso foi saudável não vou entrar na questão se a integração interferiu mas isso colocado já posto no clube a gente tem o cuidado de fazer essa reunião com ele e ele definiu quais eram os limites então olha isso sim isso sim isso não isso não e o projeto então respeitou a autoria do Eli eu queria encerrar porque eu gostei muito desse quase um debate aqui um diálogo muito interessante que aconteceu aqui de uma frase que o Álvaro Cisa falou em uma entrevista para a House recente que ele falou que um diálogo genuíno é aquele diálogo que é quente então eu gostei muito dessas sementinhas que foram plantadas aqui agradeço e agradeço mais uma vez parabéns Fábio Débora Rafael ao clube por essa iniciativa então é isso nosso bate-papo considero encerrado muito obrigado e agora passo para nossa colega obrigado nós que agradecemos realmente um debate muito oportuno várias sementinhas plantadas queiram por gentileza muito obrigada podem retornar aos seus lugares e neste momento eu gostaria de convidar o Perri para algumas palavras não é mesmo Perri? gostaria de vamos fazer esse encerramento agora? vamos fazer o encerramento formal por gentileza eu tinha um discurso mas eu acho que eu falei muito mais do que qualquer discurso vai conter então eu só queria realmente agradecer a participação de todos vocês eu já imaginava tratando-se até do clube eu acho que a gente tem um clube muito democrático muito aberto que a gente teria esse diálogo eu acho que a ideia é essa até a gente tomou cuidado eu acho que a gente tem 1143 sócios arquitetos engenheiros todos receberam convite para virem aqui hoje a ideia é justamente que a gente abra esse debate que a gente como acho que a palavra de hoje vai ser semente então que essa semente realmente encontre um solo para fertilizar quero agradecer o Fábio a Débora a Glória por nos honrar com essa palestra de abertura e agradecer também o Luan que fez a entrevista aqui graciosamente para nós e agora convido todos para a gente continuar essa conversa ali no coquetel a gente preparou um coquetel super bacana a exposição vai ser aberta acho que é daí a gente vai matar a curiosidade de muita coisa que a gente levantou aqui e o livro também vai estar ali sendo vendido a preço de custo tá joia muito obrigado pela presença de todos muito obrigada muito obrigada Perri pelas palavras então reforçando o convite já estamos com o nosso coquetel e a exposição acontece aqui na sala de exposições logo em frente ao teatro e o livro estará à disposição para consulta e compra também no hall e vamos brindar com um coquetel agradecemos mais uma vez a presença de todos muito obrigada pela atenção e até nosso próximo encontro Obrigada.